Enquanto a Juve do Thiago Mota, eu vi alguns jogos da Juve recentemente, tenho gostado da forma como eles estão jogando. Não está sendo brilhante em alguns momentos, mas tem sido bom na Champions, principalmente naquela vitória por 3x1 sobre o PSV. Achei que jogaram muito bem. E contra o Napoli eles também poderiam ter ganhado se não fosse o Vlahovic. O Vlahovic, hum, se tem um homem superestimado nesse planeta Terra, esse tal desse Vlahovic aí, cara. Mas enfim, o Vlahovic estava muito mal nessa partida. Não, está longe de ser um mau jogador, né, um bom jogador. Mas estava muito mal nessa partida contra o Napoli, inclusive nosso querido Thiago Mota chegou e tirou o Vlahovicão no intervalo. E botou quem no lugar? Ah, tem um baita do centroavante lá na Juventus, no banco, esperando só para tomar a vaga do Vlahovic, que nada. Botou o E.A., que tanto lá na França quanto na seleção dos Estados Unidos joga pela ponta direita ou até de lateral direito. Botou o E.A. do centroavante, amigo. Fior que o Vlahovic estava meio desligado nesse jogo. Cara, estava mal tecnicamente, eu achei. Ele vai no meio campo, dá um passe para o jogador do Napoli, com nada a ver, não tinha nenhum jogador da Juventus perto. Ele simplesmente dá a bola no pé do jogador do Napoli e gera um contra-ataque, quase sai gol. Estava completamente biruleiro. E outra coisa que eu destaco desse time da Juventus aí é que o nosso querido Bremer, zagueiro brasileiro, que partida absurda que esse cara fez, cara. Ele teve a missão ingrata de marcar o Lukaku. Cara, tu pensa o Lukaku, irmão. Tem um 100kg de músculo ali. Mesmo quando ele está mal, para tu tancar o Lukaku no corpo, tem que ser um desempenho físico brutal. E o Bremer, cara, se teve um lance que o Lukaku ganhou de disputa com o Bremer na partida inteira, eu não me recordo. Eu só vi o Bremer ganhar todas. Na corrida, no corpo, pelo alto, desarmando. Cara, foi uma partida sublime do Bremer. Teve uma jogada, uma das últimas bolas, cara. O David Neres recebe, invade a área. Ele passa à frente do Bremer, o Bremer consegue se recuperar e bloquear o chute dele no último momento. Me lembrou um pouquinho aquela jogada do Pepe, não foi na Euro? Sim, sim. Em que ele fica na saudade. Foi contra o Colomone, né? Isso, ele fica na saudade, depois vai lá e no final desarma o cara ainda, né? Então, realmente, cara, o Bremer foi muito bem. A seleção brasileira tem que estar de olho, porque é um zagueiro que está cada vez melhor, cada vez mais importante lá no time da Juventus, né? É um dos nossos melhores zagueiros, talvez o melhor, e não é nem convocado. Pois é, cara. Esse é o naip da seleção brasileira de hoje. Pergunta assim, só de sacanagem, só de sacanagem, só para botar um pouquinho, uma lenhazinha na fogueira de brinques, assim. Se ele tivesse exatamente o mesmo desempenho, jogasse igual, 100% igual, só transportasse assim, botasse ele no, porra, talvez no West Ham. Tu acha que ele era convocado ou não? Fica no Wolverhampton, coloca ele lá no Wolverhampton. Ele marcando o Michael Antônio, marcando o John Duran, já estava na seleção brasileira. Capitão e o Escambal na doida. Camisa 10 de faixa. A Juventus, né? Eu acho que quando um treinador chega num time, estava meio que em frangalhos, né? Que o Alegre, na temporada passada, ele deixou, ele saiu com um troféu na mão, né? A Copa da Itália lá. Mas ele não deixou um time pronto para o Thiago Mota, né? Porque tem vezes que um treinador vai assumir um time e ele pega... Pô, o time já está filé ali. É só você dar continuidade, é só você não fazer besteira. Não foi o caso. O Thiago Mota pegou um time que jogava totalmente diferente do que ele jogava no Bolonha. Um time que os jogadores não vivem o seu melhor. Tem uma mescla de alguns jogadores bem experientes e alguns jogadores jovens. Então não é um trabalho simples esse trabalho dele na Juventus, mas é aquele negócio. Sempre que um treinador chega... Primeira coisa, arrumar a casa. Vamos fazer com que o time não fique tomando gol estúpido, não fique perdendo jogo de bobeira para time pequeno, etc. E isso ele conseguiu. O Juventus tomou um gol na temporada, que foi aquele gol para o PSV que os jogadores da Juventus já estavam com a cabeça lá no bar mais próximo, tomando cachaça. Não estavam mais nem aí para nada. Deixaram o Saibari fazer o gol de piraça mesmo. Fora isso, a defesa da Juventus está muito bem organizada, está muito bem postada. Só que aqui vem a parte complicada. Você atacar é muito mais difícil do que defender. Isso é básico no futebol. Você montar um time que defenda bem é mais fácil do que montar um time que ataca bem. Tanto que tem treinador que é muito mais conhecido pela defesa do que pelo ataque, porque o cara consegue montar uma defesa muito boa, mas na hora de atacar, não sabe nem para onde vai. E ele está tendo dificuldades por enquanto nisso. Eu acho que é uma coisa que você vai construindo com o tempo, nem todo o trabalho vai começar a dar frutos da noite para o dia, igual foi com o Hans Flick no Barcelona. Mas também tem a questão individual. A Juventus não tem um ataque forte. Essa que é a verdade. Tanto que o grande destaque da equipe é o Kenan Yudis, na parte ofensiva, que é um guri, é um garoto. E assim, não é um guri do nível do Amin Amal, não é um guri do nível do Hendrik e tal. É um cara com muito potencial, mas é um jogador muito jovem. Os outros caras lá, cara, não estão conseguindo render muito bem. O Flarovic, como você falou, não está fazendo um grande começo da temporada. O Gonzalez também é um cara que é até bom, foi uma boa contratação das primeiras, mas tem que esperar para ver se é raio da frutos. O Coupo Maines ainda está passando por aquele período de adaptação. Ele jogava na Atalanta, chegou agora na equipe da Juventus, inclusive acho que foi a contratação mais cara da temporada. O Douglas Luiz ainda está sendo banco. Acho que eventualmente o Douglas Luiz vai ganhar a posição de titular, mas por enquanto está sendo banco. Acho que é um cara que pode ajudar bastante a equipe, porque na temporada passada o Douglas Luiz era um dos arfilheiros da equipe do Aston Villa. Então é um cara que tem essa qualidade para chegar, para de repente representar mais uma força ofensiva ali na equipe. Mas eu acho que é um processo. Não dá para você cobrar muito também do Thiago Motta agora, não, porque ele não está pegando um elenco top. Ele não está pegando a Juventus de 2016, a Juventus de 2017. Ele está pegando a Juventus de 2024, que é um time... Por exemplo, você compara a Juventus com a Inter. Não dá nem para comparar. A Inter é um time que tem muito mais qualidade. Então vai ter que passar por esse processo. Show de bola. Então está aí o começo do Louco Conte e do Thiago Motta. De fato, a questão do Thiago Motta, eu acho que tem que dar tempo ao tempo. Eu vi coisas muito positivas dessas Juventus no jogo contra o PSV na Champions. Porque, cara, você tem que pensar que ele está pegando um elenco que os caras jogavam durante anos. Acho que foi três anos essa segunda passagem do Alegre na Juventus. Posso estar enganado. Acho que ele voltou em 2021, né? Posso estar enganado. Mas acho que são três anos. Um estilo de jogo diametralmente oposto, quase. Para mim fica marcada aquela final de Copa Itália que o Alegre ganhou na última temporada. Que ele sai lá todo marrento e tal, né? Que eles ganharam de 1x0 numa retranca desgraçada. Parecia que a Atalanta, que era o time grande, e a Juventus, que era o time pequeno, pô. Doideira. Ela é foda. Então o Thiago Motta tem uma missão de... Como é que é? Dar um cavalo de pau no... Como é que eles falam? Cavalo de pau no navio, né? Uma parada assim. Então não é fácil. Não é fácil. Tem que dar tempo ao tempo. E assim... Diga. Só para complementar o que você está dizendo. Aconteceu coisa parecida com o Sarri. O Sarri, ele pega a Juventus do Alegre. E o discurso na época era muito assim. O Sarri tem a missão de pegar uma Juventus pragmática do Alegre e fazer essa Juventus jogar bola. Se tornar um time envolvente, um time que domine os jogos, crie chances atrás de chances. E o Sarri não conseguiu. O Sarri até conseguiu um título italiano na temporada 19-20. Muito por conta do Cristiano Ronaldo. Estava medindo gol pra caramba naquela época. Mas ele não conseguiu fazer na Juventus o que ele fez no Nápoles. Isso é fato. E agora o Thiago Motta está basicamente tendo a mesma missão. Pegou a Juventus do Alegre para tentar fazer a Juventus do Alegre jogar o que o Bologna dele jogava. Pegou a Juventus do Alegre.